Um adolescente de 13 anos foi socorrido com ferimentos graves depois de ter sido atingido por disparo de arma de fogo. O caso foi registrado no Vale do Aço e a Gisele Ferreira tem os detalhes. É, Gisele, infelizmente vai falar de adolescente, né? Misericórdia. Onde é que aconteceu essa ocorrência, hein? Pois é, Nico, um menino de 13 anos foi vítima desta tentativa de homicídio. A polícia recebeu as informações por meio de uma testemunha que ouviu disparos de arma de fogo lá na rua Colômbia, no bairro Ana Rita, em Timóteo. E ela chegou, inclusive, socorrer a vítima, viu o menino colocando a mão no pescoço para impedir que o sangue saísse. O corpo de bombeiros foi chamado e levou este menino de 13 anos para um hospital. Durante as buscas, na tentativa de encontrar os suspeitos, a polícia descobriu que ali perto tinham três pessoas reunidas e uma dessas três pessoas efetuaram disparos de arma de fogo. Agora, sobre a motivação, Nico, estaria relacionada ao tráfico de drogas, infelizmente, viu? Tanto destes suspeitos quanto da própria vítima, do próprio adolescente de 13 anos. A polícia conseguiu prender um suspeito de ter efetuado disparos, um homem de 26 anos que reside em Marliéria. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Falou tudo, né? É um menino, praticamente, né? Como é que pode perder a vida cedo assim?